Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu duas horas Depois deu fora Tico-Tilico o Rato Tic-Toc, 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 Tic-Toc Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu três horas Desceu sem demora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu quatro horas E caiu pra fora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Subiu no relógio de fato Bateu cinco horas Porra foi embora Tico-Tilico o Rato Tico-Tilico o Rato Tic-Toc, 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 Tic-Toc Tico-Toc, Tic-Toc, 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 Tic-Toc A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Oh, a aranha é tão engraçada! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Aranha nunca desiste, pois não? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Vamos conhecer Joana e João Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a caroa partiu Joana foi levada João levantou e disse a Joana Enfanto a ajudava Foi só um susto, vem cá comigo E vamos buscar água Joana e João subiram o morro procurando água Que deram um pouco pra sua mãe que ficou muito grata João correu, pra casa correu Feito um desesperado E a dona roberta enfaixou sua testa com todo o cuidado Joana viu e logo riu da testa enfaixada Joana viu e logo riu da testa enfaixada Joana e João subiram o morro procurando água João caiu e a caroa partiu Joana viu e logo riu da testa enfaixada Joana foi levada 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 Dá um passinho pra frente, um passinho pra trás Um passinho pra frente, assim é que se faz Dançando remeles, me dando uma voltinha a mais Assim é que a gente faz Tô sentindo o cheiro de pãezinhos quentes Pãezinhos quentes, pãezinhos quentes Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Se não tem meninas, dá para os meninos Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Se não tem meninas, dá para os meninos Um por dois e dois por três os pãezinhos quentes Oi pessoal, vocês sabem o que aconteceu com Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Tadinho do Humpty Dumpty Tadinho do Humpty Dumpty Espero que ele fique bom logo Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty sentado no muro Humpty Dumpty caiu de lá duro Nem todos os cavalos e os homens do rei Conseguiram juntar o Humpty outra vez Humpty Dumpty Humpty Humpty Dumpty Humpty